Resultados diferentes, então quando eu preciso de um pão mais úmido, esse é o resultado que eu preciso, mais umidade na minha massa. Eu vou usar aqui como exemplo o pão de forma, tá? Quando eu quero um pão de forma que tem mais umidade, que tem uma fermentação bonita, ali fica cheio de furinhos, todo alveolado, mas principalmente eu tenho mais umidade. O que que eu preciso ter nessa minha receita de pão pra que eu consiga essa característica aqui? Eu preciso ter um equilíbrio de ingredientes, e aí eu tô falando de ingredientes líquidos, muito bem feito. Eu preciso de umidade nessa massa no formato de água, óleo, ovos, isso é líquido. Eu preciso hidratar as minhas farinhas muito bem pra eu conseguir uma umidade boa na minha receita, porque se eu hidrato pouco, minha massa vai ressecar. Então eu preciso de farinhas ricas em proteínas, as proteínas vão trazer mais umidade pra massa. Eu preciso de farinhas mais ricas em fibras, por quê? Porque quando eu tenho mais fibra na massa, eu necessariamente tenho que colocar mais água na receita. Se eu hidrato mais as minhas farinhas e eu tenho mais farinhas ricas em fibras, e eu hidrato corretamente, claro, eu tenho um resultado mais úmido. Gorduras! Farinhas ricas em gorduras, óleo vegetal, ovos, também tem gorduras nos ovos. Então é toda uma combinação de ingredientes que vão me proporcionar um resultado mais úmido. Exemplo de farinha, que vai me trazer esse tipo de resultado, claro, combinada com outras. Farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, ela é rica em fibras e rica em proteínas. Muita proteína, gente. A farinha de grão de bico tem mais proteína do que a farinha de trigo, do que farinha de arroz, de trigo sarraceno. Ela é uma das que mais tem proteínas dentro das farinhas sem glúten. E com glúten também. Sabe quantos por cento de proteína eu tenho dentro de 100 gramas de farinha de grão de bico? 16%. 16%. Sabe quanto é isso? Em 100 gramas? 16 gramas? 16 gramas? São proteínas. Isso é um teor altíssimo de proteína dentro de uma farinha. O arroz branco tem entre 6 e 7 gramas. A farinha de trigo tem aproximadamente 12 gramas em 100 gramas, né? De proteína. Tem muita proteína dentro da farinha de grão de bico e essa proteína vai trazer mais umidade para a nossa massa. Então você precisa conhecer as suas farinhas, os seus ingredientes, para trazer essa característica para o seu pão de forma. Então toda vez que você vai fazer uma receita, vai criar, vai adaptar ou vai replicar mesmo, você tem que pensar o que? Para analisar, por exemplo, a sua receita. Ontem alguém me perguntou, como que eu identifico se a receita está certa ou está errada? O conhecimento vai te possibilitar isso. E aí vamos supor, você está lá escolhendo uma receita de pão de forma. O que você tem que observar dentro dessa receita para saber se o resultado vai realmente ser um pão de forma? Primeiro eu tenho que pensar no resultado. Ah, o meu pão de forma é mais úmido. É um pão que vai dentro de uma forma que cresce bastante e tem mais umidade principalmente, mais macio, mais fofinho, né? Então eu tenho que olhar para aquela receita, olhar para aqueles ingredientes e verificar ali, ter esse conhecimento para entender. Se as farinhas ali vão trazer essa característica, né? Então se tem mais fibra, se tem mais proteínas, se a quantidade de líquido está realmente equilibrada com a quantidade e os tipos de farinhas dentro daquela receita. Nossa, Gabriela, isso é muito complexo. Não é. Não é, é simples. Sabe por que é simples? Ou melhor, sabe quando isso é simples? Quando você tem um passo a passo. Se jogar você dentro desse mundo aqui bagunçado, você realmente vai ficar maluca. Como eu fiquei lá no início. Meu Deus, eu não sabia para onde olhar, porque era muita informação. Só que era informação desorganizada. O que é o meu método? Informações organizadas. Então você tem qual é o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. Em que momento eu vou aprender sobre essa farinha, sobre esse ingrediente, sobre essa receita? Em que momento eu vou fazer essa receita e aquela receita? Isso é um método. É um conjunto de informações que fazem sentido e que te fazem alcançar o resultado organizadas. Sem essa organização, sem um método, você vai demorar muito. Talvez nem alcance os seus resultados perfeitos. Por que eu sei que você vai demorar muito? Porque eu demorei uns 3 anos para começar a ter resultados legais. Os meus 2 primeiros anos de restrição, eu não comi pão, porque eu não sabia fazer. Os meus pães iam todos para o lixo. Minha última turma tem gente criando suas receitas. Por que? Porque elas tem um método organizado. Eu não tinha. Eu pesquisava na internet. Mas no início eu pesquisava receita. Depois que eu comecei a me aprofundar nisso, eu comecei a pesquisar artigos, livros, a ler isso. Só que naquela época, por exemplo, não tinham livros específicos. Então o que eu tinha que fazer? Como que eu aprendi sobre os ingredientes? Lendo livros da confeitaria e bonificação com glúten. Nossa, Gabriela. A função do açúcar aqui no sem glúten ou lá no com glúten é a mesma. O que vai mudar aqui? A gente deliga, outros ingredientes que nós usamos, se lá na farinha de trigo não usa. E principalmente as farinhas, né? Então aí sim, na parte das farinhas eu tive que ir para artigo científico mesmo, porque livro não tinha. Foi assim que eu comecei a formar o meu método, a formular o meu método. Só que eu fiz sozinha e isso demorou muito tempo. Anos. E se você tem uma metodologia, todo passo a passo ali, e suporte, feedback que faz total diferença. Você faz igual a minha última turma. Na primeira semana já tem resultado perfeito, na segunda, na terceira já está criando receita, gente. Isso é incrível, isso é sensacional. Pessoas que estavam começando do zero, que nem imaginariam um dia poder criar as suas próprias receitas. E estão. Isso é incrível. Mas isso é graças ao quê? Ao método organizado que faz alcançar esse tipo de resultado. E aqui, você tem que pensar primeiramente no resultado que você quer. Para depois ir para os ingredientes que você já deve conhecer e começar a montar a sua receita. Vamos para a segunda. Ah, tem outra coisa que eu quero falar sobre isso, que é tempo de forno. Hum. O tempo de forno. Todas as etapas durante o preparo das nossas massas são muito importantes para o resultado final. São muito importantes. Nenhuma é dispensável. Aqui, para eu ter um pão úmido, eu tenho que observar o quê também? O jeito que eu asso esse pão. Eu já vi, já recebi na verdade mensagens. Opa, quase me pintei aqui. Eu já recebi mensagens do seguinte jeito. Ah, Gabriela, eu fiz o pão. Eu fiz o seu pão, a sua receita de pão. E ficou seca. Ficou com uma casca grossa, dura. Por quê? Aí eu perguntei se ela seguiu todo o passo a passo, toda a receita, os ingredientes, ponto da massa, tudo perfeito. Mas aí, o que a pessoa fez? Assou o pão e deixou esfriando dentro do forno. Nossa, Gabriela, mas qual é o problema? O problema é que um pão fresco, com a umidade equilibrada, esfriando dentro de um forno quente, vai perder essa umidade. Então, vai ficar mais seco. Eu vou perder essa característica que eu queria no meu pão. Então, vocês têm que observar cada etapa do preparo de vocês. Vocês não podem deixar o seu pão muito tempo assando. Tem que assar, tirar do forno. Se deixar dentro do forno esfriando, vai ressecando com o tempo. É normal estar dentro, em contato com o calor. A superfície do pão vai perdendo umidade. Consequentemente, eu tenho a formação de uma casca mais grossa, mais dura. E dentro, o miolo também vai ficar mais seco. Esfarela, fica mais duro no dia seguinte. Então, são etapas simples. Mas se você não souber segui-las corretamente, você tem um resultado ruim. Então, você tem um resultado ruim. Se você não souber segui-las corretamente, você tem um resultado ruim. E aí